Pementos, irmãos, com a paz, Senhor, amém? Nesta tarde, resolvi compartilhar uma palavra do Senhor, que está em Filipenses 4, 10. Vou estar lendo aqui para vocês, meus irmãos. Alegro-me grandemente do Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí, é uma carta em que Paulo, ele... Essa mensagem nos mostra como que Paulo era humilde. Como que Paulo tinha humildade. Pois ele, de certa forma, ele disse que ele sabia viver com muito, ele sabia viver com pouco. E eu acho que é assim que Deus quer que nós sejam. Deus quer que a gente seja humilde a tal ponto que a gente possa viver com muito, mas pode viver com pouco. Deus quer que a gente seja alegre, que a gente se adapta às coisas do dia a dia, às dificuldades do dia a dia. Deus quer que a gente seja feliz. Não se preocupar com as coisas do mundo, mas se preocupar mais com as coisas espirituais. Deus quer que a gente entregue a nossa vida nas mãos dele. E aprender, adaptar-se. Deus não quer que a gente reclame de ter pouco e Deus não quer que a gente tenha orgulho também de ter muito. A gente tem que ter humildade no nosso coração para agradar ao Senhor. Então, essa mensagem toca muito no meu coração. E Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ele tinha a convicção que tudo ele podia em Deus. Porque a gente, quando tem Deus, a gente tem tudo. É a nossa base, é o nosso tudo. Mas quando a gente não tem Deus, aí a gente não tem esperança. A gente se preocupa com tudo. A gente não tem esperança, não tem motivo de viver. Mas quando a gente tem Deus, a gente tem que acreditar. Tudo posso naquele que me fortalece. Pois o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, é aquele que nos fortalece. Muito obrigada, meus irmãos. Fica com a paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.